O Mestre que desceu do céu, Jesus o Redentor Deixou exemplo aos santos seus, exemplos de amor Curvado lê lavou os pés e assim se humilhou Com essa obra que Ele fez, o amor nos ensinou A Mãe voz disse o Redentor, que teve morte atroz Jesus, por seu divino amor, salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós, Jesus o Salvador Irá interceder Amém 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 Amém